Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON ela tem muito roubo de vida e com a cor avorosa fica mais forte ainda na segunda parte eu geralmente uso essa foco absoluto e chamuskar foco absoluto é uma runa que tá muito roubado porque te dá sei lá 23 de ap assim depois então é muito roubado no começo também te dá 5 ou 10 de ap se eu não me engano e o chamuskar é bom para quando você for da pouca no cara da 30 de dano 10 de dano eu acho é pode não parecer que é muito mas é um dano que dá diferença no começo ou eu também posso usar essa aqui essas duas que é muito bom para sustentar a lane então se você está controlando uma lane muito difícil por exemplo leblanc você usa osso que é uma runa que você sofre menos dano das skills dela e eu uso essa aqui também que sua cura fica mais forte então é bom ou eu também posso usar essa aqui eu também acho muito bom é que eu uso provisorador que se eu quiser o push em alguma parte da lane phase geralmente uso provisorador que sem ele é muito difícil de conseguir o push e eu uso geralmente o zonias porque você com certeza vai fazer zonas de acalha então o cronômetro é muito bom além de que no level 10 você já vai ter o cronômetro e é um poder muito grande você consegue ficar bem safe na área de baixo eu sempre uso isso aqui a essas duas é sempre em todos os casos já essa aqui a de vida eu uso quando tem um mídia de onde o apê ou vice-versa mas se for mídia de e de acordo de eu uso armadura e se for um de água p e media p eu uso resistência mágica então é isso bom agora vou mostrar um jogo que eu joguei de akali pra eu ensinar como jogar ele fez o jogo mapa então vamos lá nesse level 1 contra caçadinho eu comecei de long sword porque já que o caçadinho tem grande resistência mágica então tipo eu tenho 0 de ap 90 de ad que level 1 então eu consigo trocar bastante dano com ele enquanto eu vou dando um zonin nele aí cês podem perceber que tipo eu não dou o q no shield dele porque isso meio que vai anular meu q então espero o q dele acabar e eu uso meu q então eu volto pra pegar minha passiva e eu vou pra cima dele de novo isso eu dou o q de novo um hit básico e já pro que ele trocute ele toma muito dano é muito bom sempre que você puder esperar a barrinha da khali ficar laranja porque depois de 180 o q te dá cura então isso é muito bom para sustentar lane e se não tiver 180 não vai te curar então aqui eu tive outra oportunidade muito boa de troca que eu vou usar o mesmo como tipo eu vou dar o q primeiro nele eu voltar pra pegar passiva vou pra cima dele e dou um hit uso q de novo pro que ele trocute aqui o tweet veio me gankar mas eu já tinha meio que noção desse gank só que eu sabia que se eu passasse level 2 a tempo ele não ia conseguir me gankar então não tem muito problema em jogar avançado desse jeito só que se você tiver de outro champion contra tweet level 2 você não pode fazer isso você não pode puxar porque você só vai morrer a khali é um chefe muito roubado pra isso eu tenho uma ueve estacada aqui então eu sei que se ele tentar me gankar de novo que é possível eu com certeza não vou morrer além de que eu tava esperando meu w eu recuei um pouco só para esperar meu w aqui então seria aparecer de novo que aconteceu eu não morro vou tentar não sair do seu w é troca dano com quem tiver perto do seu w pra você ficar invisível aqui se ele continua eu só saio pra baixo ou se ele vai pra cima a ilise daqui tá vendo agora no level 3 dá pra você usar bastante seu e pra perseguir ele por exemplo como eu fiz agora tipo eu saio o q dele eu fui pra cima ele acabou gastando flash então isso foi muito bom além de tá voltando então se eu jogar certo aqui ele não vai conseguir farmar mais tá depois do level 3 você tem que usar bastante seu e porque pode parecer que não dá muito dano mas esse dano faz muita diferença e aqui agora eu consegui forçar o flash dele com isso eu acho que ele não precisava fechar aqui mas foi muito bom agora que além tá voltando ele não precisava fazer mais muita coisa ou eu dava b porque a wave tá frisada e ele não vai poder dar muita cara porque ele tá sem flash contra uma ilise e ele não tem visão dela bom agora que chegou um ponto de jogo onde eu já tô bem forte eu já fechei rextech e alphand agora eu só quero tipo puxar minha lane e ir pra pra side tentar um gank então a bot lane fez uma trocação aqui eu já vim direto pro bot porque eles estavam muito low e era freedive isso aqui o tarak já ultou então eu só fui pra trás deles e fiquei parado aqui porque se o tweet vem eu mato ele então ele não tem o que fazer já que eu tinha visto ele ali eu só esperei a caixa puxar e eles vão tomar dive eu tava esperando minha ult voltar também que eu tava em cd e a caixa é muito bom pra esses dives na side porque o w dela tira muito o agro da torre então você pode dar dano no cara entrar no w perdeu o agro da torre então é muito fácil de dive com ela agora nesse ponto de jogo que eu tô muito forte e tipo o jogo tá bem fácil pra gente a gente tá 10k na frente a única coisa que eu quero fazer ou é ficar na side ou eu fico tipo se eu não precisar puxar o wave eu fico na jungle do cara esperando alguém passar aqui eu fiquei esperando o tweet fazer a galinha mas ele vai acabar indo o bot e eu salvou o bot e mato ele quando você tá forte de akari geralmente você só faz isso você fica puxando o side ou você mata o cara que tá na side ou você entra na jungle aqui e espera o cara que tá na side rotar ou alguém vim farmar a jungle tá ligado que você tem um poder muito grande pra matar o cara agora pra finalizar eu vou ensinar os combos dela tipo o principal combo dela de lane phase é esse aqui como eu já tinha falado que você chega no cara ataca o q volta hit básico que de novo já toca o electrocute então eu sou um combo bem forte dela tem outras formas de fazer esse combo também que é você não cata pra trás mas pra frente tipo o cara tá fugindo pra cima você vai pega aqui hita ele e comba ele tá ligado então você não precisa ir necessariamente pra trás já que tem um você pode sair pra qualquer lado que você já pega a marca outro combo que eu uso na lane também é esse aqui tipo eu taco o e pra trás aqui o w assim eu já fico no w e é bem rápido tipo eu consigo mover speed com o w então eu pego a marca ainda mais rápido então tem como o cara reagir outro combo que eu uso também na lane é que eu chego no cara eu usando aquele combo depois eu já ataco o e depois do hit básico eu já volto esse combo também é bem forte bom combo com a ultimate geralmente eu uso o e junto do ultimate porque meio que comba então é muito forte tipo esse combo eu já volto nele já causo o dano o máximo de dano possível e finalizo com a ult porque depois da primeira ult a segunda ult quanto mais danos você causa mais dano ela vai causar então é muito bom você chegar ultando primeiro pra depois soltar o combo as vezes eu chego com ele melee na fog eu ulto depois então depende bastante do momento sabe você tem que ser bem criativo enquanto isso e sempre lembra de usar hackstack é tipo usar hackstack no meio do combo pra já dar praticamente ikar no cara você provavelmente vai dar ikar no cara porque esse combo é tipo muito forte agora que eu já mostrei os combos eu vou falar sobre itemização e matchups os itens que geralmente eu começo com ela escudo de dora porque esse item te dá um sustain muito grande na lane já que você toma pressão de todos os ranges praticamente e você precisa de uma janela específica pra isso então você precisa sobreviver o máximo possível até level 3 e level 4 eu também começo de long sword contra sei lá champions melee que eu acho muito bom long sword ela te dá um poder de level 1 muito grande então eu acho bem forte sobre as matchups as matchups que ela realmente ganha espero que tenha gostado se você tiver alguma sugestão de campeões ou digas comenta aqui embaixo que a gente vai ler tudo e é isso valeu falou e aí e aí